Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! O que você falou, Gi? Eu perguntei qual é o tema. Aí eu falei, safadeza, com certeza. Porque o Matheus adora uma safadeza. Ah, é meu oi de quem não gosta. É, você não faz nada, Gisele. Tá safada. É meu oi no sabático, Marcelo. Você tá safada? A Gisele tá safada, má? Gisele é safada. Chocada. Olha, presta atenção. Escolhi três tags bem boas pra vocês. A primeira é o seguinte. A primeira vai ser um PPP. Só que a gente tem uma regra diferente. Vocês duas vão ter que entrar no consenso se pega ou não. Se alguém quiser pegar, só se a outra também pegar. Porque senão ninguém... ou as duas pegam ou ninguém pega, entendeu? Então vocês tem que entrar num consenso. Primeiro nome. Ah, meu Deus! Paulinho Vilhena. Pode falar, vocês duas. Não, o homem tem namorada. Mas, Matheus, vamos deixar claro uma coisa. Isso aí, todo mundo tá solteiro, né? Calma aí. Ele tem namorada? Tem. Então vamos cancelar isso. Vamos pro próximo. Neymar. Não pega. O homem falou mal de mim. Ele falou mal de você, Gi? Na casa, diz o que ele falou. Ó. Então vamos pro próximo. Ele falou fora Gisele. Ele falou fora Gisele? Ah, mas é porque ele tava torcendo pra outra pessoa. Então mesmo assim, eu não posso pra ele também agora. Pedro Sampaio. Gente, o Pedro Sampaio, ele é muito novinho. É, mas lá na casa você fica no design. Posso contar? Deixa eu contar, deixa eu contar. Lá na casa, eu não sabia quem era Pedro Sampaio. Porque você viu, eu não sabia quem era nenhum famoso. Só a Boca Rosa. Eu vivi em outro universo. Aí chegou, falei, gente, esse que é o famoso Pedro Sampaio. O menino é muito gatinho, tá de parabéns Pedro Sampaio. Mas ele é muito jovenzinho. Você esticou bem os olhos pra ele lá dentro da casa, que eu vi. O menino é um telão. Ela ficou toda estranhada de ver o menino. E você, Má? Eu não pego. Então as duas passam. Boca Rosa. Pego. Uai, gente, eu também pego. Quem não pegaria? Hello. Então você também pega. Pego. As duas pegaram. Ana Clara. Ana Clara eu pego. Pego também. Ô Gi, você tá mais saídinha, né? Pra quem não gostava de mulher, há um mês atrás. Uai, a Clara falou, é tudo curiosa. Gostei. Quer apertar mais, Matheus? Não! Pelo amor de Deus, eu estou apoiando. Eu acho que todos nós somos acima de sexo, tudo. Só tô falando que eu gostei da tua desconstrução. Achei maravilhoso. Viu? É... É... Hã? Mas meu ano tá sabático. Aham. Por que meu ano tá sabático? Você não beijou ninguém, é isso? Não, porque eu quero ter um momento comigo. Um momento sozinho, espiritualizada. Sabe? Amiga, você quer porque você não tem outra opção. A partir do momento que abrir a seco e falar, acabou a quarentena, você vai falar, tchau ano sabático. Matheus, você já foi numa roça? Já. Você já foi num lugar quando abrir as porteiras? Amiga. O Brasil vai tá assim. Vai ser igual um mundo de boiada, quando abrir as porteiras, a população vai sair toda correndo por meio da rua. Minha filha, vai mesmo. Vai mesmo. Rafa Kalimann. A tinta vai sair do ar, gente. Rafa Kalimann. Pega. Ah, todo mundo pega, né? Ele não pega na mão dele. Estilo Pia, né? Falar que não pega já tá doido. Um casal. A Yasmin Brunet junto com Medina. Ah, o Medina falou de mim numa larga com chumbo, então o Medina eu faço. Então, pois é. Eu acho a Yasmin muito maravilhosa. Nossa, a Yasmin é uma sereia, deusa, rainha do Brasil. Eu pegaria Yasmin, mas o Medina ele falou de mim. Mas é um casal, só pode pegar só os dois. Não, não. Vai passar. Anitta e Gui Araújo. Marcelo. Eu pegaria Anitta, não ser o histórico do Gui, assim. Eu também não conheço o Gui. Ah, o Gui é um gostoso, é super gente boa. Não, mas tô falando de… de, tipo, vida. Não, ele é um cara bacana. Ah, então vamos pegar, porque ele é um cara legal, beleza. Só vocês pegam. Tem uma foto esses dias dele no Instagram que tava bem pegado, assim. Não, beleza, o cara é gato, uma filha de gatíssima. Emce e Rebeca. É, Rebeca é uma mulher preta do Cabelo Cachado, participou de Férias com Ex? É. Nossa. Ela participou de Férias com Ex, ela é maravilhosa. Ela fez Férias com Ex, ela é cantora. É linda, 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 linda. Pegamos, né? O Boninho junto com a Ana. Onde? Você respeita o Boninho, praticamente o nosso pai. Uai, meu também. Ele que me levou pro vídeo show, mas ele é um gostoso. E a Ana é uma das mulheres mais lindas que existe no mundo. Uma das mulheres mais lindas do Brasil. Hoje, apareceu no meu feed, fizeram a montagem de Boninho. Falando assim, Boninho é pai do amigo da Gisele. O Boninho é muito bonito. E o casal é lindo. Mas, gente, o Boninho pode ser o nosso pai. Hello. O Boninho faz papo pra gente dentro da casa. Não dá. E as pessoas são um casal lindo. A Ana é muita inspiração, mas não dá. Vamos respeitar. João Quirino. Quem é João Quirino? Eu acho que é um comediano, né? É, é. Passa, gente. Eu não pego. Então, vou passar, porque as duas tem que aceitar. Oi, gente, eu não conheço todo mundo ainda famoso. Explica pra eles, Matheus, que eu vivo em outro universo. Ana Kalil. A Ana Kalil? A Ana? É. Cara, eu pego a Ana. Quem é? A Ana do BBB. Que foi de Put Ferascoente. É. Isso! Era gata. Vai pegar ou não, gente? Ela é ativista. Ela é ativista, ela é ativista. Ela é ativista. Ela é massa. Mas, massa. Um casal, Pyong e a Sami. Gente, meu amor de Deus. O Pyong é meu filho, Matheus. Você coloca meu pai, coloca meu filho. E aí coloca Hello, né? Claro que não. A Sami é uma deusa linda, maravilhosa. Mas o Pyong é uma coisa, assim, fraternal. De mãe pra filho. Só de pó É meu neto, mi neto Não Gui Napolitano Gente, o que é Isa Gabi? Você respeita o... Gente, quem quer Gui Napolitano? É o Gui Napolitano Adoro, ele é um querido Outro casal Sabrina Sato e Duda Nossa, a Sabrina é uma deusa grega Rainha do Brasil também E o Duda também é lindo Mas você estaria no meio, irmã? Eu acho que não Eu só penso nas oi, gente Vocês falam as coisas Eu só penso nas oi Você tá louco? É errado pensar assim, né? Porque ela é mãe que não rola com as telas Mas não é isso Tipo assim Parece uma família de manteiga de margarina E nós fazendo safadeza com o povo E agora? A gente pegaria? É, pegaria eles ou não? Ai, eu... Ai, meu Deus do céu Gente, a Sabrina Sato Quem não pegaria, né? Então, exatamente É isso que eu tô pensando Como é que a gente vai passar a Sabrina Sato? Então, a gente vai pegar, vai Vamos pegar Deixa eu tentar ligar pra ela Vamos ver se ela tem Gente, eu tô sabendo com todo respeito, tá bom? Gente, Matheus Você não presta Agora eu quero ver Você tá Quero pegar ela Toda semana eu sou chipada com alguém diferente Por sua causa, Matheus Você fica perguntando com o povo Se pegaria E aí, de repente Tem uma galera Matheus É, eu esquivo com a Gisele e com o Ciro Gomes Que eu falei que eu gosto de homens inteligentes Aí eu dei exemplos de homens inteligentes Que eu admiro Aí já fizeram chip Não, a galera é chipa Bom, me chiparam com a Anne Horrores Você perguntou pra Anne, né? Que ela, meu Deus Ai, a Anne Você pegaria a Anne? Ex de Férias com Ex? É Nossa, ela é muito gata Ela aqui não pega, né, Matheus? Cadê a Sabrina? Deixa eu mandar mensagem pra ela Quê? Pera aí É Eu sou telespectadora Hello, eu e o Manuzinho A gente assiste Cadê tu? Acho que ela não quer Não quer atender nós Pra quem você vai ligar? Não, pra ninguém E a Anne? Vamos você me ligar agora pra Boninho E vai se arrastar a cabeça aqui Ah, vamos ligar pro Boninho? Mentira Boninho não tem coragem Nem aqui nem na China Mas ele é muito bonzinho, gente É sério Ele é Super legal Muito fofo Amiga, ele é maravilhoso Eu tinha medo dele De ele ser bravo Mas ele é Nossa, ele é um fofo Se o Boninho falar assim Pula daí Eu falo pulo Ó É A Gabi Martins É óbvio que a gente pega Cara, eu acho a Gabi muito gata Que eu tenho ela quase como neném Pra mim Ela é um neném Ela é um neném Ela é um neném Mas pode beijar na boca É, não Eu não posso falar nada Mas sabe o que acontece? É igual eu falei da Sabrina A Sabrina E o Azor E o Dardado Duda Duda Eles parecem uma família de margarina Que eu nunca imaginei No meio do sexo deles É igual você com a Gabi É difícil imaginar É, mas é que é diferente É que eu tenho uma relação com a Gabi Igual se fosse tá com o Pi Sabe? Tipo, cuidado Tá, mas vocês vão pegar ou não? Eu tava pegando A Marcela Vocês tem que chegar no consenso Pega Tá O Daniel Não, né? Mas se você não pegar A Marcela não pode Ah, não Olha só Já é demais Pelo amor de Deus Ficar com o Daniel Gosto que tá com o Pyong, gente Uai, mas se você não ficar A Marcela não pode ficar Meio Mas vocês vão ter que beijar Na boca da Marcela também Não Só a dele Não A Gisele Não sabe Você tá Eu tenho problema Beijar na minha boca? Marcela Você é minha amiga Você sabe Ela não beijar na boca Dessas melhores amigas Não Eu já beijei Meus melhores amigas Marcos X Ela tá apaixonada por mim Ficaram me julgando Que eu te jutei Gente, ela tá apaixonada por mim Eu sou ciumeta de amigas E eu não entendo como o Brasil Beija os melhores amigos É uma coisa assim Tá nas minhas regras Só tem poucas regras Gi, presta atenção Presta atenção Você não vai Tá na mesma hora Com a Marcela e o Daniel São momentos diferentes Mas se você não ficar com o Daniel A Marcela não pode Quem? Cara, eu vou forçar A Ivy tava me ligando Aqui agora Quem? A bicha nunca me ligou Me liga no meio da gravação Quem? A Ivy A Ivy Ou Eu tô gravando Próximo nome Vitória Belato Uma loira? É, do de férias De férias Tá, eu sei quem é recentemente Ah, eu Você sabe quem é, Gi? Não? Eu confio no seu gosto Vambora Um outro casal Ludmila e Bruna Ai, lindas Elas foram na casa Amiga, você não fala não Que você vai pegar assim Porque eu pego muito Vai pegar assim Não, eu tô elogiando A Ludmila Amo as músicas dela Amo ela cantando E a bicha A marida dela O marido Mulher A mulher dela Não, a mulher é feio É a esposa que fala Sim, a esposa A mulher é a esposa Tá, você vai pegar, Gi? A esposa? As duas As duas As duas As duas É... Léo Dias Léo Dias é o... Jornalista Não Valesca Popozuda Pegaria Você pegaria? Eu também pegaria Pedro Scooby Não Eu pegaria Nessa fada Mas tá sem essa Eu tava pensando Uma desculpa Isso tá me pegando na cabeça Eu sei Quem que é Eu só lembrei Eu só me lembrei Eu pensou quem era Lucas Chumbo Eu já levei Esse velho Pra deixar o chumbo, né? Que? Fiquei lá Aguardando A Gisele beijar o chumbo Uma hora Dentro da revista E vocês não pegaram? Não Ela foi e já ficava lá Igual uma amiga da quinta série Enquanto o menino chavecava ela Ela não beijou na pôr Ó Ai Gi Próximo Lara Silva Ai Gi A Gisele já falou pra Lara Lembra que você pegava ela? Eu? Não A Marcela Na live Ah, Lara Sim Você me ligou aquele dia Sim, sim É linda É Na verdade é sobre se a gente é boa Marcela É beleza Não foi mesmo não Eu não conheço ela de longa data Ela é gente boa Então se a Marcela pegar Eu tô me contendo É Pronto Carlos Santana É um youtuber Então peraí Mas acho que ele pega a gente Que a gente segue Mas é porque deve ter algumas pessoas Que a gente segue E não sabe exatamente Felipe Castanhari Cara Eu peguei a alma Com o Felipe E você Gi? Ó Tem que pegar junto, né? Eu não sei se ele falava mal de mim ou não É provável que sim Na época do BBB Adiquei Meu coração é bom Adiquei Adiquei Ai, cara Eu amo tanto ela Eu acho ela tão sensacional Tô engraçada Que eu pegava muito Ela é uma gata E ela é muito engraçada E você Gi? Pegaria também Um casal Carlinhos, Maia e Lucas Ai, gente Eu amo Mas o Carlinhos, Maia É tipo o meu boninho, gente Meu pai Uai Isso aí é Agora tem que decidir Eles não iam querer pegar nós, né Ai E todo mundo dessa lista vai Né, Marcela? Claro Alguns sim Alguns não O Carlinhos é gato Tem uma boca super gostosa De ficar na boca carnota O Lucas também O Lucas tem uma Rô Um bronceado Um dente branco Carlinhos Super morado É brutal Ele é gostoso Não, eu amo Ele descreve A lei Vocês têm que chegar no consenso Você quer pegar? Gente, eu tenho Eu tô com vergonha O homem me jogou Eu vou pegar a casa dele Eu falo Vou pegar os dois Meu Deus Eu acho que é mais pra amizade, né? Tá, não vou fazer isso Porque eu não choro Eu vou pra casa dele Tá Caixa Caixa do Bíblia É Ah, eu não pego Nada contra ele A Fly A Fly A Fly? Cara A Fly morre Você falar que pega ela Que a Fly Não pega nem a Fly A Fly Ela fala que ela é hétero 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 Ela não pode me dizer Ela não é hétero Igual a Gisele Ela fala que ela é hétero Curiosa Ela é hétero Sem ser curiosa Então a Gisele Pode estar pegando ela Cara, a Fly é gatíssima Linda Mas Ela não me pegaria Nem eu sou Curpado Felipe Tito Felipe Tito A gente já falou que pega, né? Nós duas fomos isso já, né? Bruno De Luca Bruno De Luca Ah, então vou tirar ele daqui Ele ainda não gostou Que eu falei Que se um dia Pegasse ele Ele falou É a Gisele Que passou, né? Então, gente Bruno De Luca Não conheço a namorada dele Mas deve ser de gol Então não pegaria Tem a namorada dele Bruno De Luca A gente boa com a Marcela Não, eu acho ele super bonitinho Mas é que tem namorada pra mim Eu também acho isso Tem namorada Mas o Matheus O Matheus fala Faz de conta que não existe ninguém Não Quem tem namorado Tô colocando casal É Eu não sei Eu não conheço o namorado dele Mas eu acho ele muito bonito Mas como ele tem namorada Eu pulo Não faço a Bruno De Luca Ô Bruno Desculpa Eu compro faminha dessa vez não Ah, já sei agora Uma boa A Marcela pode ficar com o Daniel Se a Gisele ficar do lado Com o irmão gêmeo do Daniel E aí? Ele já é da Mari Já tem um chip Do Tadeu e da Mari Você pegaria o Tadeu? Você já quis pegar o Tadeu? Cílio, lá dentro da casa Você falava que ia pegar o tio Eu fiz o Pedro Sampaio Eu fiz o estúdio 67 O dia inteiro Eu achei o DJ Um gato É Quem mais? Eu me agradeço Nem vou citar Nem vou citar Eu vi os olhos do cameraman Eu fiquei louca Apaixonada Eu vi os olhos do cameraman Fiquei louca Fiquei citada Ô Gi Você acha que quando acabar Essa quarentena Você começar a sair Você vai de verdade Beijar a menina Pra ver se você gosta? Então Matheus Se eu encontrar Uma menina Que faça sentir atração É nóis Nossa senhora É Eu quero saber O Twitter Eu quero saber O Twitter Na hora que sair esse vídeo Ô Marcela Vai sair esse beijo Tão rápido Mas tão rápido E hoje O beijo dela Com uma menina Vai sair tão rápido Mas tão rápido Que o voo vai ficar assim Ó Vejemos Vejemos Eu dou maior apoio Eu também Aí o Matheus Vamos fazer um eu nunca Daqui um ano Matheus Vai ver a safadeza Que é a fronteira do Brasil Amiga Daqui um ano Vai ser uma safadeza Já pensou? Vai Eu falando que eu não vou Eu vou ver com ninguém Sabate Ai sério Para Todo mundo sabe que você é mentira Ó Galerinha Fica de olho aí Que a gente vai gravar agora O próximo vídeo É nóis Valeu Não tem outra pessoa Que acredita Nem sua mãe acredita Que seu ano vai ser sabate Cara safada Marcela Você não se masturbou Esse ano? Não Gisele O que? Nada O Matheus É porque ela foi Que é sabático Você nem sozinha Você fez nada? A Gisele? É Óbvio que sim Ela ouviu Mas quando Foi a última vez? Ontem? Mas você não manda Final de ano Ai que gracinha Calma Eu ia acabar o vídeo Nem acabou Mas você ficou pensando Em queijo Mas eu acho Que a gente não tem Essas coisas de pensar Amiga Eu tenho Eu coloco o vídeo E aí eu procuro O que eu quero E aí A outra mão Coloco no peito Você coloca a mão De notar a mão Mateus Agora o assessorismo É só o Matheus Olha na casa dele Não mas é sério Você coloca Uai você fala Sobre Você trabalha com isso Mas você coloca a outra mão Onde? No peito Não Eu nunca pensei Onde colocar a outra mão Pensa Fecha o olho Você tá assim Aonde você põe a outra mão? Na cama Na mão Na cama Você fica assim Que lençol bom? Eu comprei um lençol caro Tá 250 fios Marcela Você coloca a mão De outra mão Não me mexe nessa conversa Porque eu não tinha nada A ver com isso Até as horas do corpo Vai ver A moleque vai tirar A sua leca dela Vai Mas Ele me fala Que eu tô dando muito trabalho Você coloca a outra mão No próprio corpo Não é, Mar? No próprio corpo É Em algum lugar do corpo É Gi, você coloca no lençol Mas você não coloca ela no corpo E fica assim, não? Não Eu sou Eu sou desta Tchau, gente Espera aí Óbvio, né? Lógico, Gisele 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 Legenda Adriana Zanotto